Olá pessoal, aqui é o Daniel Marinelli e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Carteira Recomendada de Fundos Imobiliários do BTG Pactual. Hoje vamos falar sobre o desempenho da carteira de fevereiro e a nossa recomendação para março. Começando com o cenário global, os Estados Unidos apresentou bons dados de atividade econômica, com vendas do varejo crescendo acima das expectativas, além do mercado de trabalho também continuar bastante aquecido. Esses fatos somados ao ambiente de melhora global ajudam a afastar a preocupação de algum risco de recessão no curto prazo. Por outro lado, a preocupação com a inflação segue sendo um ponto de atenção e o Banco Central deve continuar aumentando as taxas de juros americanas. A nossa projeção é que a taxa de juros deva chegar a um intervalo de 5,5% e 5,75% ao ano em 2023. Aqui no Brasil, o cenário de inflação também segue pressionado, especialmente por conta das possíveis mudanças de arcabouço fiscal, alterações de metas de inflação e aumento dos gastos públicos para os próximos meses. Esses pontos devem dificultar a convergência da inflação para a meta estabelecida pelo Banco Central. Assim, reforçamos a nossa expectativa de prolongamento da taxa básica de juros em patamares ainda restritivos por mais tempo, com revisão da nossa projeção para a taxa SELIC e a manutenção do patamar atual de 13,75% ao ano até o final de 2023. No mercado de fundos imobiliários, o IFIX apresentou novamente queda em virtude do cenário macroeconômico mais desafiador, especialmente sobre o ambiente de juros elevados, que deve dificultar a retomada dos fundos imobiliários de equity nos próximos meses. Em termos setoriais, os galpões logísticos puxaram novamente essa queda performance negativa no mercado. Essa queda mais acentuada foi provocada por novos eventos de nagem place de algumas varejistas que não pagaram os aluguéis referentes a janeiro, lojas americanas, Tokstok, Marisa, o que gerou um movimento de aversão ao risco pelos investidores nesse segmento logístico, uma vez que ele possui maior exposição a essas empresas de varejo. Na ponta contrária, os fundos de recebíveis apresentaram alta no mês passado. Com tudo na mesa, o IFIX apresentou uma queda de 0,45% em fevereiro, ao passo que a nossa carteira recomendada teve performance positiva de 0,32% no mesmo período. Sobre as mudanças na carteira, estamos novamente sugerindo diminuir a exposição aos fundos de tijolo nesse curto prazo e aumentando a nossa participação nos fundos de papel. Assim, sugerimos a saída parcial de RCRB11 em 0,5%, VILG11 em 1,5% e HGR11 em 2% e paralelamente recomendamos aumentar a posição no HGCR11 em 2% e a inclusão nova de um fundo do PVBI11 de 2%. Assim, nossa carteira recomendada passou a ter 63,5% de participação nos fundos de papel e 36,5% nos fundos de tijolo. Na nossa visão, o momento é bastante oportuno para alocação nessa classe de ativos, já que os fundos de recebíveis se beneficiam do cenário de juros e inflação elevados, proporcionando rendimentos acima da média dos outros segmentos, bem como uma menor volatilidade na comparação com os demais segmentos de tijolo. A taxa média líquida do nosso portfólio de recebíveis é de IPCA mais 9,6% ao ano, patamar que a gente considera atrativo se a gente considerar o perfil de risco dos fundos. Nesse momento de maior cautela com a economia brasileira, preferimos ter exposição aos fundos com devedores em situação de crédito confortável, além de bons pacotes de garantias, como, por exemplo, alienação fiduciária de imóveis de qualidade e bem localizados. Isso é de extrema importância, pessoal, pois caso o fundo precise executar essa garantia, ele não terá dificuldade em vender um imóvel e liquidar a dívida. Com essa composição, a nossa carteira recomendada possui hoje um dividend yield projetado para os próximos 12 meses de 12,5% e um desconto em relação ao valor patrimonial de 15%. E é isso, pessoal. Vamos encerrando mais um vídeo aqui da carteira recomendada. Não se esqueçam de baixar o relatório completo em nosso site. Vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Um grande abraço e nos encontramos no mês que vem. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto